A paz do Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar, vai chegando para essa live, para essa oração, para esse momento especial na presença de Deus, já vai deixando aí o seu glória a Deus, amém? Já vai declarando, a minha família, a minha casa pertence ao Senhor, nós estamos em guerra travada, igreja, nós estamos numa guerra travada em favor da nossa família, em favor da nossa casa, o bispo está aqui no altar agora, é madrugada já, e estou aqui, vou passar a noite aqui orando, buscando a Deus pela tua vida, você está acompanhando aí, essa transmissão, às 22 horas, mas ela foi feita na madrugada, você está acompanhando essa transmissão, não é porque a gente gravou que você não vai participar, porque a gente está fazendo essa oração aqui na madrugada, exatamente, pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, então daqui a pouquinho, nós vamos orar, você vai colocar a mão na porta, amém? O bispo preparou uma palavra aqui, para ministrar o seu coração, rápido, que serão 30 minutos de oração, então, eu só vou deixar essa palavra aqui para você, no nome do Senhor Jesus, Jeremias, Jeremias, Jeremias capítulo 1, no versículo 19, Deus vai falar assim ó, e pelejarão contra você, mas não prevalecerão contra ti, porque sou contigo, diz o Senhor, para te livrar, só Deus sabe essa guerra que você está passando na tua casa, só Deus sabe a luta que você está enfrentando no teu lar, só Deus sabe, muitas vezes, a luta que muitas pessoas aqui, estão enfrentando na vida financeira, na vida sentimental, no casamento, com o filho, na saúde, mas Deus está falando, que eles não vão prevalecer, essa guerra travada contra a tua vida, não vai prevalecer, você é mais forte que isso, porque Deus está com você, aguente firme, meu velhinho, aguenta firme, porque Deus vai te dar grandes vitórias, bênçãos extraordinárias virão sobre a tua vida, bênçãos extraordinárias virão sobre a tua casa, sobre a tua família, bênçãos extraordinárias virão sobre você, não precisa você temer, não precisa você ficar angustiada, amagurada, com medo, essa tempestade vai passar, essa luta vai passar, essa guerra vai passar, porque eles não vão prevalecer, eles podem até se levantar, eles podem até tentar guerrear, mas eles não vão prevalecer, e eu estou nessa madrugada aqui, junto com os pastores, para clamar o Senhor, pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, se você conhece alguém, que precisa de uma oração, compartilhe agora essa live, vamos orar 30 minutos com o bispo, com os pastores, pastor Charles, pastor William, vamos orar, nada é mais poderoso, do que a oração, nada, amém, então, entre na presença de Deus agora, Pai, nós entramos na tua presença, nós entramos agora, meu Deus, na tua presença, porque nós cremos, que o Senhor é poderoso para curar, o Senhor é poderoso, para mudar, Pai, essa história, para mudar essa vida, essa pessoa, meu Deus, que tem lutado, Pai, que tem pedido por socorro, que tem pedido por ajuda, meu Deus, essa pessoa que está sofrendo tanto, Pai, ela está sofrendo tanto, Pai, em ver, alguém que ela ama, meu Deus, se distanciando, se destruindo, Pai, nos vícios, no vício, meu Deus, das drogas, do álcool, meu Deus, essa pessoa tem pedido, essa mãe tem clamado, tem orado, e hoje, nós estamos aqui, nessa madrugada, para clamar o Senhor, em favor de cada um, meu Deus, que está aqui nessa live, de cada um, que vai entrar aqui, nessa live, meu Deus, em nome do Senhor, Jesus, eu te peço, Pai, alcança agora, alcança, essa ovelha, meu Pai, que está ferida, Pai, que está machucada, meu Deus, derrama o pálsamo, sobre a vida dela, Pai, essa pessoa, que se encontra, ó Deus, emocionalmente, Pai, tão abalada, Senhor, ela se pega, muitas vezes, triste, e nem sabe o porquê, ela se pega, muitas vezes, angustiada, meu Deus, e nem sabe o porquê, muitas vezes, não tem nem motivos aparentes, mas é algo dentro dela, é um machucado, lá dentro, Pai, então, vai tirando, desse coração, ó Deus, essa mágoa, vai tirando, desse coração, meu Deus, essa angústia, vai tirando, ó Deus, desse coração, essa tristeza, porque essa ovelha, já não suporta mais, hoje, nós estamos aqui, nesse altar, clamando, pedindo ao Senhor, Pai, porque sabemos, que o Senhor ouve, está escrito, Pai, eu amo os que me amam, e os que me buscam, de madrugada, me acharão, e nós não estamos pedindo, por nós, Pai, mas eu estou pedindo, por essa ovelha, eu estou pedindo, por essa mãe, que chora, eu estou pedindo, por essa esposa, que olha, para o casamento, se acabando, Pai, e não sabe, o que fazer, eu estou pedindo, meu Deus, por esse homem, Pai, que vem, clamando ao Senhor, que vem, pedindo ao Senhor, por ajuda, essa pessoa, que vem pedindo, uma porta aberta, essa pessoa, que já não sabe, mais o que fazer, meu Deus, entra agora, com a providência, entra agora, meu Deus, com a provisão, entra, com o milagre, Pai, e vai quebrando, todas as cadeias, do inferno, todas as cadeias, malignas, meu Deus, vai tocando, agora vai entrando, Pai, envia anjos, para dentro, dessa casa, envia anjos, meu Deus, para dentro, desse lar, Pai, e vai, meu Deus, desfazendo, o mal, desfazendo, os nós, desfazendo, as correntes, jogando, por terra, meu Deus, todo o impedimento, Pai, toda a feitiçaria, toda a bruxaria, toda a inveja, todo o olho grande, toda a amarração, do inferno, vai cair por terra, porque o Senhor, está tocando agora, nessa vida, Pai, o Senhor, está tocando agora, nessa família, isso meu irmão, fala o nome, fala o nome, dos teus familiares, deixa aqui nos comentários, vai escrevendo, o nome de cada um deles, vai escrevendo, o nome dessa pessoa, que precisa de ajuda, que precisa ser alcançada, que precisa ser tocada, porque Deus está indo de encontro com ela agora, Deus está entrando agora para curar, Deus está entrando agora para restaurar, Deus está entrando agora para libertar, as cadeias estão sendo quebradas, nesse momento, tudo aquilo que veio, meu irmão, para te oprimir, para te entristecer, tudo o que veio, para tentar acabar com a tua vida, está caindo por terra agora, as armadilhas do diabo, as armadilhas do inferno, estão caindo por terra agora, porque Deus está colocando as mãos, Deus está colocando as mãos naquele filho, Deus está colocando as mãos naquele homem, naquele marido, Deus está colocando as mãos naquela esposa, Deus está curando esse casamento hoje, meu Deus, cura esse casamento hoje pai, cura, cura essa vida sentimental hoje, vai trazendo a vitória para essa pessoa pai, ela merece essa vitória, porque ela tem buscado pai, ela não desiste, ela é perseverante, meu Deus, essa pessoa tem buscado ao Senhor incansavelmente, essa pessoa entendeu pai, o que é ter vida com Deus, mesmo o Senhor entregando bênçãos, ou não, ela está buscando, porque ela não busca o Senhor, por causa do milagre X ou Y, não, ela busca o Senhor, porque ela ama o Senhor, porque ela quer ter vida com Deus, ela tem sede da salvação, ela tem sede, de meu Deus, do Senhor, do teu Espírito, é muito bom estar aqui te buscando, é maravilhoso pai, te buscar, mas o meu pedido hoje, é por cada ovelhinho, o meu pedido hoje, é por essa pessoa, meu Deus, que está chorando pai, é por essa pessoa, que está sofrendo, meu Deus, oh Jesus, toca agora pai, e tira esse sofrimento, tira essa angústia, tira essa amargura, tira essa dor pai, essa pessoa vai vencer, essa mulher vai vencer, você vai vencer, Deus entra na tua vida, para te dar vitória, Deus entra na sua vida, para te dar vitória hoje, Deus entra na tua vida, para fazer a diferença, meu Deus, eu uno a minha fé, com o homem de Deus, o pastor Charles, que vai ministrar aqui agora, meu Deus, aleluia, sim meu pai, no nome do Senhor Jesus, e a tua palavra, vai dizer, que o que ligardes na terra, é ligado nos céus, meu Deus, e nesse momento, eu uno a minha fé, com a fé, meu pai, das tuas ovelhas, para declarar a vitória, a bênção, para suplicar o teu favor, a tua misericórdia, meu pai, então vá de encontro, a necessidade, de cada uma delas, meu Deus, curando o doente, removendo, essa enfermidade, removendo, meu pai, essa inflamação, essa infecção, essa pessoa, ó Deus, que há tanto tempo, meu pai, vem tomando remédios, e até agora, não resolve, mas o poder da oração, move as tuas mãos, então, meu Deus, estende agora, a tua mão poderosa, e vai tocando, meu pai, do alto da cabeça, a planta dos pés, vai fazendo aquilo, que os remédios, não pode fazer, que os homens, que a medicina, não consegue fazer, ó Deus, todo poderoso, criador dos céus, e da terra, atente, a nossa oração, agora, meu pai, essa mãe, que tem derramado, as suas lágrimas, em favor, da libertação, da sua família, dos filhos, meu Deus, que o Senhor, possa entrar, com providência, meu Deus, que o Senhor, possa atender, a oração dela, agora, meu pai, esse pai de família, que se encontra, desempregado, endividado, e tem seus compromissos, essa pessoa, está preocupada, mas, meu Deus, o Senhor, trouxe ela aqui, para essa oração, porque o Senhor, quer abrir as portas, então, meu Deus, eu te peço, agora, de todo o meu coração, toca, Senhor, toca na vida, do teu povo, isso, declare aí, também, a sua vitória, você que colocou, o seu pedido, de oração, creia, creia, porque Deus, entra com providência, para mudar, Deus, entra com providência, para mudar, a tua história, a tua vida, ó Deus, poderoso, o Senhor diz, na tua palavra, pedir e dar-se, vos abos, caiachareis, todo aquele, que pede, recebe, aquele, que busca, aquele, que bate, a porta, se abre, então, meu Deus, abra, meu Deus, essa porta, que se encontra, fechada, enxuga as lágrimas, meu Pai, dessa mulher, desse homem, que há tanto tempo, vem chorando, vem gemendo, por conta, de um problema, de uma situação, mas, o Senhor, é poderoso, nós, temos a informação, da tua palavra, que pessoas, que estavam, meu Deus, precisando, de milagres, foram, até o Senhor, suplicar, a tua misericórdia, e o Senhor, meu Deus, o Senhor, atendeu, a oração deles, meu Pai, ó Senhor Jesus, atende, o pedido, de oração, de cada pessoa, meu Deus, que colocou, aqui, nessa live, Senhor, que o Senhor, possa olhar, com teu olhar, de amor, e misericórdia, e atende, agora, meu Pai, abre aquela porta, que essa pessoa, tanto, necessita, que essa pessoa, tanto, busca, meu Senhor, Jesus, nós, clamamos, ao Senhor, nesse momento, meu Pai, e pedimos, pedimos, a tua misericórdia, entra, entra, neste lar, entra, nessa casa, e traga, meu Deus, libertação, traga, cura, traga, transformação, traga, salvação, ó Espírito Santo, faz, aquilo, que só o Senhor, é capaz, de fazer, só o Senhor, é capaz, de realizar, então, atende, meu Deus, a oração, dessa pessoa, agora, porque, só o Senhor, é que pode, fazer, infinitamente, mais, daquilo, que pedimos, e pensamos, ó Senhor, Jesus, que, nessa noite, o Senhor, possa, abençoar, meu Pai, o teu povo, que, o Senhor, possa, fazer, cair, por terra, toda a maldição, essa pessoa, meu Deus, que se vê, oprimida, essa pessoa, que se vê, angustiada, remove, agora, essa angústia, remove, agora, meu Deus, este mal, que tem, Senhor Jesus, entristecido, o coração, meu Pai, dessa pessoa, ó Deus, estende, as tuas mãos, poderosas, estende, as tuas mãos, poderosas, meu Deus, e cura, esse que se encontra, doente, e você, recebe aí, o seu milagre, recebe aí, a sua vitória, porque Deus, atende, a nossa oração, agora, e Ele, te abençoa, Ele, abençoa, a sua vida, Ele, abençoa, a sua casa, a sua família, ó Senhor, Jesus, vai de encontro, agora, essa pessoa, meu Pai, que está precisando, tanto, ela não pode, mais esperar, o Senhor, conhece, a vida dela, o Senhor, sabe, do que ela, precisa, e necessita, meu Deus, essa criatura, que já bateu, em tantas portas, meu Pai, e só teve portas fechadas, mas, o Senhor, colocou ela, diante, dessa oração, porque, o Senhor, é o Deus, que abre porta, e fecha a porta, então, abre agora, a porta da saúde, e fecha, meu Deus, a porta, da doença, abra, meu Deus, a porta, da prosperidade, e fecha, a porta, da escassez, Zabá, Sorou, Calabá, Darassuri, Bicandaraia, eu profetize, determino a vitória, agora, eu sinto, o Senhor, meu Deus, tocando nessa vida, e mudando a história, dessa pessoa, porque, tu és maravilhoso, que o tu és maravilhoso, então, toca agora, ó, poderoso de Israel, faz essa pessoa, sentir a tua presença, presença, faz ela se sentir, meu Deus, abençoada, agora, ó, Espírito Santo, de todo o meu coração, eu te invoco, em favor, meu Pai, dessa ovelha, dessa ovelha, meu Deus, que está ferida, Senhor, que está machucada, mas o Senhor, conhece a vida dela, e o Senhor, é a porta, das ovelhas, o Senhor disse, que ela irá, ela entrará, sairá, e achará pastagem, então, leva ela, aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, de descanso, meu Deus, e prospera o teu povo, ó, Senhor Jesus, que nessa noite, de oração, o Senhor, possa, meu Pai, mover, as tuas mãos, poderosas, em favor, dessa vida, em favor, dessa casa, dessa família, vai recebendo aí, o seu milagre, você que colocou, o seu pedido, de oração, creia, creia, porque você, não está só, nessa caminhada, nessa jornada, existe um Deus, grande, poderoso, que está com você, e você, está debaixo, de oração, de unção, e a unção, ela quebra, todo o jugo, e o meu Deus, te visita agora, o meu Deus, visita a sua vida, agora, a sua casa, a sua família, para te dar, vitórias, ó, Senhor Jesus, olha, com teu olhar, de amor, e de misericórdia, meu Pai, para cada vida, para cada pessoa, porque a tua palavra, diz, quando o Senhor, esteve aqui, nessa terra, as multidões, vinham, meu Pai, de toda parte, ter com o Senhor, pessoas doentes, pessoas necessitadas, os cegos, surdos, mudos, e o Senhor, olhavam para elas, com teu olhar, de amor, e de misericórdia, meu Deus, e tocava, de maneira, que elas voltavam, para suas casas, abençoadas, meu Pai, e assim, será na vida, de todos aqueles, que manifestam, a sua fé, se essa pessoa, está aqui, ela parou, para ouvir, essa oração, meu Deus, porque ela, carrega no coração, a fé, meu Pai, a esperança, e a tua palavra, ela nos garante, a vitória, o Senhor, é a esperança, do cansado, do aflito, do necessitado, meu Pai, e tem pessoas, aqui, que não aguentam, mais, meu Deus, ela não pode, mais, esperar, então, meu Senhor, toca agora, e faz o impossível, acontecer, faz essa pessoa, ver, as tuas, maravilhas, teus sonhos, serem realizados, ó, poderoso, Deus, de Israel, que o Senhor, eu possa atender, meu Deus, a nossa oração, meu Pai, eu uno a minha fé, com o teu servo, o pastor William, meu Deus, que vai determinar, também, a bênção, a vitória, das tuas ovelhas, no nome santo, do Senhor Jesus, sim, meu Deus, vai tocando, agora, Senhor, continua, meu Deus, agindo, meu Deus, como até, esse momento, meu Deus, da oração, o Senhor, meu Deus, tem agido, então, permanece agindo, agora, na vida, dessa ovelha, dessa pessoa, que nesse momento, meu Deus, ora, que nesse momento, meu Pai, coloca, meu Deus, a sua fé, meu Pai, em prática, em busca, meu Deus, de uma mudança, em busca, de uma resposta, em busca, meu Deus, de solucionar, esse problema, meu Pai, que ela está enfrentando, nesse momento, da vida dela, meu Deus, e ela não consegue, se desvencilhar, meu Pai, nesse momento, meu Deus, o Senhor, envia, Senhor, o Teu anjo, meu Pai, para enviar, para levar a solução, meu Pai, para levar a resposta, para levar o milagre, meu Deus, para a vida, desta pessoa, então, Senhor, que essa pessoa, possa alcançar, a mudança de vida, meu Deus, a realidade, seja, seja, transformada, meu Pai, o cenário, seja, transformado, o que tem sido, meu Deus, vergonha, o Senhor, venha trazer, dupla honra, o que tem sido, meu Deus, tristeza, angústia, meu Deus, seja, meu Pai, a partir de agora, de alegria, meu Pai, de paz, de tranquilidade, meu Deus, em nome do Senhor, Jesus Cristo, vai visitando, o Senhor, a casa, o lar, vai visitando, meu Deus, cada, área da vida, desta pessoa, cada caminho, porque o Senhor, mesmo, diz, que aos teus anjos, dar a ordem, ao teu respeito, para que te guardem, em todos os seus caminhos, ou seja, em todas as áreas, da vida dela, o Senhor envia, o Senhor ordena, ao seu anjo, Pai, em favor, da vida, desta pessoa, para que haja, meu Pai, a proteção, para que haja, o livramento, para que ela tenha, a vida dela, guardada, Pai, em nome do Senhor, Jesus Cristo, guarda o casamento, guarda o relacionamento, em nome do Senhor, Jesus, guarda de toda inveja, meu Pai, guarda, meu Deus, a família, o lar, de toda inveja, meu Deus, que causa, que acarreta, meu Deus, briga, confusão, em nome do Senhor, Jesus Cristo, essa pessoa, meu Pai, que tem sido vítima, meu Deus, e a partir do momento, que ela foi vítima, meu Pai, aquilo que era para dar certo, começou a dar errado, meu Pai, e que o Senhor venha, repreender agora, em nome de Jesus, repreende, meu Pai, com o Teu poder, com a Tua unção, Tua palavra diz, meu Deus, que a Tua mão, não está encolhida, a Tua mão, já está estendida, em direção, meu Pai, a esta pessoa, em direção, meu Pai, a essa vida, em direção, a essa casa, a essa família, meu Pai, em nome do Senhor, Jesus Cristo, ó Deus, quando o Senhor age, ninguém impede, Pai, então vai agindo agora, vai agindo, meu Deus, aonde essa pessoa precisa, aonde essa pessoa necessita, de ver, meu Pai, o milagre, de ver a mudança, na vida dela, pois ela está cansada, meu Pai, de tanta humilhação, de tanta vergonha, meu Deus, desses problemas, que tem lhe sufocado, que tem lhe tirado a paz, mas o Senhor, colocou essa pessoa aqui, o Senhor, colocou essa pessoa aqui, Pai, meu Deus, diante dessa oração, para ela unir, a oração dela, meu Deus, com a nossa, e assim, meu Deus, ela alcançar, meu Deus, obter resultados, extraordinários, na vida dela, em nome do Senhor, Jesus Cristo, ó Deus, toca agora, Pai, toca, meu Deus, e tira essa tristeza, tira, meu Deus, essa aflição, essa angústia, que insiste, meu Deus, em ficar, que insiste, meu Deus, em tirar, meu Pai, a alegria, desta pessoa, que insiste, meu Deus, em levar a derrota, meu Deus, para a vida, dessa pessoa, insiste, meu Deus, em fazer, essa pessoa, desistir, essa pessoa, parar, mas ela não vai, parar, meu Deus, porque o Senhor, trouxe, essa pessoa aqui, meu Pai, diante, dessa oração, para que a fé dela, fosse fortalecida, e nesse momento, ela está recebendo, isso Pai, ela está recebendo, o fortalecimento, da sua fé, meu Pai, meu Deus, o Senhor, está dando ânimo, meu Deus, assim, meu Pai, o Senhor, está levantando, a fé, dessa pessoa, para que ela, possa vencer, todos os problemas, para que ela, possa vencer, meu Deus, essa guerra, para que ela, possa vencer, meu Deus, essa batalha, essa luta, que ela está enfrentando, na vida dela, em nome do Senhor, Jesus Cristo, ó Pai, a Tua mão, já está estendida, meu Deus, em direção, a vida dessa pessoa, e ela também, meu Deus, estende a mão, agora, para tomar posse, meu Pai, para ligar, meu Deus, na terra, e assim, ligado no céu, meu Pai, aquilo que ela, tanto busca, então, vai repreendendo, agora, todo o mal, vai repreendendo, toda a palavra, lançada, contra a vida dela, vai repreendendo, agora, meu Deus, todos os males, meu Deus, toda a força, meu Deus, maligna, que tem se levantado, que tem batalhado, que tem lutado, contra a vida, desta pessoa, é repreendida, agora, abandona a vida, abandona os caminhos, dessa pessoa, abandona, agora, cai por terra, em nome do Senhor Jesus, toda a inveja, é repreendida, agora, toda a palavra, lançada, é repreendida, agora, todo o tipo, de maldição, é repreendida, agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda a energia, negativa, bate em retirada, agora, em nome do Senhor Jesus, por um caminho, entrou e por sete, fugirá, como diz a tua palavra, Senhor, e sai da vida, desta pessoa, sai dos caminhos, dessa pessoa, agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai recebendo, aí agora, vai tomando posse, aí agora, vai crendo, no teu coração, que Deus, Ele está agindo, nesse momento, para mudar a tua vida, você não chegou, até essa oração, à toa, você está aqui, porque Deus te trouxe, o próprio Senhor Jesus, disse assim, ninguém vem a mim, se o Pai não trouxer, foi Deus, quem te trouxe, até aqui, tenha certeza, então, permaneça, permaneça com oração, ligando a tua fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque tudo é possível, é o que crê, e você, com a fé que você tem, no teu coração, ligando essa fé, o mal vai batendo, e retirada agora, o mal vai saindo agora, e a bênção, que vai chegando, sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, chegando sobre a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim nós cremos, assim nós determinamos, nessa madrugada, sobre, a vida de cada ovelhinha, agora, ovelha, vá lá na porta, da sua casa, coloque as mãos assim, eu vou colocar a mão, na parede do altar, coloque, isso, vai lá agora, coloca a mão assim, meu Deus, essa pessoa, está com a mão, na porta, Pai, meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor sabe, onde ela mora, o Senhor sabe, meu Deus, onde ela está agora, e hoje, meu Deus, ela coloca a mão, sobre a porta, da casa dela, para fazer uma determinação, você vai determinar, comigo agora, você vai falar assim, comigo agora, diga, Senhor Jesus, essa porta, essa porta, sempre, estará aberta, para o Senhor, e fechada, para todo o mal, para toda a maldição, para toda a maldição, Jesus, eu te peço, eu te peço, blinda a minha casa, contra todo o mal, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, assim, nós te agradecemos, e te louvamos Pai, oh Jesus, obrigado, obrigado, por esse momento, na tua presença, obrigado, por esse momento, no teu altar, obrigado, por esses minutos, aqui meu Pai, de clamor, de oração, meu Deus, de orações, sinceras, sem nenhum outro interesse, a não ser, a vida, do teu povo, abençoado, e eu tenho certeza, Pai, que essa oração, foi ouvida, e será respondida, pelo Senhor, está determinado, sobre a tua vida, Pai, também aproveita, esse momento, para abençoar, cada dizimista, Pai, cada dizimista, cada ofertante, inclusive, toca a bandeira de Israel, todos os nomes, das pessoas, que estenderam a mão, Pai, para essa obra, meu Deus, o nome de cada dizimista, que tem, devolvido ao Senhor, Pai, a fidelidade, assim como, eles têm, meu Deus, estendido as mãos, para essa obra, para a tua obra, que o Senhor, possa também, estender as mãos, para eles, Pai, na necessidade deles, assim, eu te peço, amém, e graças a Deus, Glória a Deus, Deus abençoe, ovelhinhas queridas, amanhã, o bispo estará ao vivo, na nossa guerra travada, contra o mal, e você vai ver, as vitórias, chegando na tua vida, até amanhã, um beijo no seu coração, e aí e aí e aí e aí e aí Amém.